Olá, boa tarde. Agora são 3h23. Hora de saber alguns assuntos do BATV desta sexta-feira. E claro que a gente vai falar sobre a notícia que hoje deixou quem usa ônibus na capital preocupada. Foi anunciado pela manhã que a partir deste sábado a passagem passa de R$ 4,40 para R$ 4,90. Não é pouco e vai sim pesar no bolso do trabalhador. E você vai ver que a Justiça aceitou o pedido do Ministério Público Estadual e concedeu o liminar que proíbe a cidade de Teolândia de repassar dinheiro para empresas ou artistas contratados para os festejos que acontecerão entre os dias 4 e 13 de junho. Enquanto o Gustavo Limeira ia receber mais de R$ 700 mil de cachê. Todos os detalhes a partir das 7h10 da noite, hein? Até lá!